Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carol. Eu sou o Rafa. E a gente está viajando com a Kombichileira, que é a nossa Kombinha aí, e a Belinha, né? Bela, dá oi pro pessoal. E estamos aqui na Ruta 3, aqui na Argentina. Paramos agora aqui numa atração aqui muito curiosa, e agora vamos descer e ver um pouquinho mais sobre esse lugar. Bora lá! Chegamos então em Triliu, não sei se é assim que se pronuncia, onde temos o registro aqui do maior dinossauro do mundo. O fóssil dele foi encontrado aqui, e agora a gente parou aqui na beira da estrada e tem uma réplica. Dá uma olhada nisso. Nossa, é muito grande, cara. Que legal. Vai lá amor, em tamanho real. Para lá do lado, só pra galera ver. Olha o tamanho disso. Não consigo nem pegar tudo na câmera. É muito grande. Muito grande mesmo. Essa aqui é a réplica exata, né? do fóssil que foi encontrado, e parece que aqui na cidade tem um museu também, com outras explicações, e a gente vai dar uma passada lá pra conhecer um pouquinho mais dessa história, e mostrar também um pouquinho pra vocês. Bora lá. Bora lá com a gente. Bora. Temos uma paradinha aqui, na... num lago, numa lagoa que tem aqui. e é cheio de flamingo, bem bonitinho. Só que eles estão comendo, eles ficam tudo de cabeça pra baixo, olha ali, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Olha lá. É lá, vem aqui. Gostou? Gostou? Bonito. Foi uma surpresa, né? Eu não sabia que tinha flamingo aqui, sabia que tinha laguna, não sabia que tinha flamingo. É, a Bela também tá surpreendida. Muito bonito o lugar aqui, muito bonito. E a gente, depois desse tempo todo de camiseta de volta, tá 20 graus aqui, tá? Maravilhoso. Não, a gente teve que pegar o saco de dormir essa noite, pra dormir, porque tava frio, e aí abriu o sol e esquentou. É, e agora tá 20 graus, tá maravilhoso. Bora. Então chegamos aqui no museu, bem no centro da cidade, o museu, esperamos esteja aberto, né? Nenhuma surpresa, o que diz no site é que tá aberto, né? Das 10 às 18. É, olha ali, ó. Aqui, ó, bem grande aqui, né? Vamos lá, vamos visitar. É, com a bichileira ficou estacionada mais lá pro lado, não pode estacionar aqui na frente, é só o pessoal autorizado. Então, tá ali pertinho. Muito. Colocar a máscara. A entrada custa mil e duzentos pesos, pra entrada geral, né? E depois tem algumas, alguns descontos pra idosos, crianças, estudantes e tal. Entrada mil e duzentos, isso dá trinta pila. Mais ou menos, é. É. Vamos lá. Gente, muito legal aqui o museu, cara. E conta a história da Patagônia, que não sempre foi uma região desértica, que tinha vida, que tinha bosques e muita água. Isso há 10 milhões de anos atrás. E aqui tudo conta, tu vai contando a história, a Monsa tá explicando pra nós e é espetacular. É, o ingresso inclui, no caso, esse primeiro contato guiado, né? Ela explica como funciona, por onde a gente vai, onde a gente entra, o que pode tocar, o que não pode tocar. E ela falou que o que tá exposto aqui, muitas coisas são réplicas na época, né? Mas o que tá atrás do vidro, são originais. Então, por isso que tem o vidro que é pra preservar. E ali na frente, depois, tem uma outra coisa bem legal, fica aí no vídeo pra ver. É, bem legal, olha só. Aqui, ó, deixa que tem. Olha que massa. Ó, isso tudo aqui é original, tá? Aham. Olha que legal, isso aqui é um... Fósseis. Perigra... Peripragnis. Olha que legal, gente. Cara, que legal. Que legal. 1899 foi esse descobrimento. Que massa, cara. E esse aqui que tá atrás do vidro é um dinodontossauro. E as informações que tem aqui é que ele foi descoberto no Brasil, na região de Candelária, ali no Rio Grande do Sul. É. Aí, direto pro Brasil esse. É, e a ossada é o fóssil mesmo, é original. É, é original, olha só o tamanho do rabo do bicho, cara. Caraca, que doideira. Foi achado em 1971. Pô, que legal. Que legal. E aqui no museu, eu acho que é um dos únicos no mundo onde a gente consegue ver os pesquisadores trabalhando no laboratório, ó. Aqui tem a visão panorâmica do laboratório. Bem legal. Olha lá, ó. Trabalhando no osso. Olha que massa. Muito doida. Olha a mesinha ali. E uma parte bem legal aqui desse museu é essa peça aqui, que é o fêmur direito de um dinossauro, o fóssil original. E essa é a única peça do museu que você pode tocar. Então, estou encostando a minha mão no fêmur direito, com uma ideia de mais ou menos de 110 milhões de anos, de um dinossauro encontrado aqui, na província. Que legal, né? Muito legal. O que que tu achando? Hã? Quando tu imaginou que ia ter essa oportunidade, né? Nunca? Nunca? Nunca. Que legal, olha ali as fotos pra pensar que ela descobriu, ó. Olha o tamanho, é maior do que eu. Ele foi encontrado em 1989, em fevereiro de 1990 ele foi extraído, né? Porque demorou um tempinho até eles conseguirem retirar, transportar, tudo. Tem que ter todo um cuidado, preparação especial. Muito legal, é... Legal, né? Muito legal. Me sentindo naqueles filmes que a gente assiste, né? Muito legal. Muito legal. Olha o tamanho. Olha lá. Eu tenho 1,60m de altura. Então, já acabamos aqui a visita do museu. Agora nós vamos atrás de dinheiro. Vamos atrás, ver se a gente consegue sacar um dinheiro, hein? Que a Ana fez uma transferência pelo Western Union. E aí a gente tem que achar o lugar, já achei aqui no mapa. Vamos lá ver se tem dinheiro e se troca, se tá aberto. Tudo isso. A Bela tá tomando uma aguinha, né, Bela? Esquentou de um jeito. Meu Deus. É, esquentou, tá 22 graus aqui dentro. Tá bom. Top. Vamos lá agora? Vamos lá? Vamos. Depois a gente tem que ir pra... Achar um lugar pra dormir, tomar banho, ir comer e descansar pra amanhã seguir viajar. Bora lá. E editar mais vídeo hoje. E editar mais um vídeo hoje. Bora lá. E aí galera, saque realizado. Já conseguimos ali. Não era no ponto da Western Union que a gente tinha mapeado no mapa, mas ele apareceu no meio da estrada. O Rafa já parou, desceu e foi lá ver. E deu certo. Agora a gente acho que pegou a manha de fazer as transações aí pra sacar por causa do montante de dinheiro, né? Tem que fazer pouquinho. Tem que fazer pouquinho. É de pouco em pouco pra não ficar com o risco de chegar e não ter o salto, né? É o ruim que estressa porque toda cidade que a gente vai tem que ficar pegando dinheiro, né? Não dá pra fazer um valor, mas... Acontece. Normal. Eu acho até melhor do que ficar andando com muito dinheiro, porque se você faz, tipo, 500 reais, dá um calhamaço de dinheiro assim. Se você faz... Então quanto mais dinheiro sacar, maior é a quantia de dinheiro que tem que guardar, né? E vai guardar onde isso, né? Então, deu certo. Agora compraram alguma coisinha no mercado, vamos lá pro posto pra fazer as nossas coisas de rotina. Bora lá. Oi. Hoje vai ter serviçada. Não pode vir uma promoção do Lanônima, né? Não, esse aqui tá vir uma promoção. Ó, batata e vai sair uma coisa com isso aqui, ó. De janta hoje. Bora lá. Bota ali que eu já vou ali guardar. Nossa janta atrasou hoje porque estávamos aqui nas instalações do posto subindo vídeo pra vocês. A internet aqui é boa, funcionou. É, aqui tá funcionando muito bem. E agora são... Só eu fiz uma cagada, acabei ferrando com o trabalho da Ana. É. Mas... Tá perdoado, né? Vai fazer a janta, tá perdoado. É, desliguei. Desliguei sem querer o computador da Ana. É, e aí eu perdi de tudo que eu tava fazendo. Mas acontece. Mas vamos lá, a co-bichileira tá ali, ó. Tem do ladinho de um trailer aqui, mas tá vazio o trailer. Vamos lá fazer a janta agora. O galão tá em cima ainda. Oi, Bela. Oi. E o Masterchef da noite foi o Rafa com o seu prato especialidade aqui, que é o meu preferido. Guacamole, rafaelizado, né? Porque ele bota queijo, ele bota um monte de coisa que não vai. E hoje vamos tomar uma cerveja, salta cautiva. Essa a gente nunca provou. Rubi. Essa é nova, eu vou provar agora. E temos aqui os nossos tostitos macritas aqui, né? Cada lugar tem um nome. E minha comida preferida. Ele tá me compensando, porque o meu computador só funciona ligado na tomada. E quando ele foi desligar o dele, ele desligou o meu. E eu perdi tudo que eu tava fazendo, uma postagem lá do Insta, que eu tava programando. Então, está muito bem perdoado publicamente aqui, por conta dessa, né? Dessa gentinha. Que bom, né? Que bom. E amanhã é um novo dia, a gente faz de novo. Então, vamos comer. Quem aqui que eu provo primeiro? A cerveja ou a comida? O tostitos, o guaca. Super romântico num posto de gasolina. Não sei se vocês estão ouvindo os caminhões ao fundo, mas tem um monte. Ficou bom? Hum. E a cervejinha? Eu amo. Agora? Hum. Só faltava a setilada, né? Ah, é verdade. Mas quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer, que a gente gosta bastante. Hum. É boa. Boa? Também tem um toque de uva torrontes. Essa marca de cerveja aqui, sempre tem alguma coisa de uva. É. É bem bom. Receita saltenha. Muito boa. Vamos lá. Vamos comer. Vamos comer agora. E vocês sintam-se servidos. Vamos lá. Bela. Bela. Eu já estou. Eu já estou prontinho para deitar. Prontinho para dormir já. Depois daquela janta gostosa, né? A louça está lavada, está tudo organizado. Agora, vamos... A Belinha já está praticamente dormindo. Ai, ela é uma figura. E agora, vamos encerrando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um dia aí da nossa viagem, da nossa aventura, dessa jornada aí que a gente está traçando, né? Esse novo caminho. Aprendendo a cada dia como que faz, como que deixa as coisas mais leves, né? Como desacelerar, né? Porque somos duas pessoas muito aceleradas. Então, o começo foi muito conturbado. Mas agora a gente está finalmente entendendo como funciona toda essa... Essa van life, né? Esse novo estilo de vida aí que a gente resolveu experimentar. E... Deixa aquele like. Esse moço aqui já está pronto para dormir, né? Tipo, seu cobertorzinho, não quer guerra com ninguém. Deixa o like se você gostou. Um comentário. É muito legal. Compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais. Isso ajuda muito a gente. Ajuda o nosso projeto. Ajuda a gente a viajar mais e não custa nada. É de graça. E é isso aí. Se você quiser ser membro, acompanhar um pouco mais em tempo real, tem essa opção aqui também, né? Então, só clicar no botãozinho aqui e ver como é que faz para se inscrever dessa forma. E toda ajuda é bem-vinda. E esse vídeo vai ficando por aqui. Como vocês já sabem, na dúvida... Segue toda a vida. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Boa noite para vocês. Para a Bela também. Para a Belinha também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.